Olá pessoal, uma boa tarde, tudo bem com vocês? Ontem eu não pude aparecer porque hoje era o dia das mães, eu desejo um feliz dia das mães com muita saúde e harmonia para todas as mamães neste canal, tá bom pessoal? Sejam como é que vocês estão, eu estou bem, mas continuam as nossas orações ao longo dessa semana para a nossa amada do Grande Sul, a todos os nossos irmãos. Então, hoje eu trouxe uma simpatia dos pretos velhos que hoje é o dia dos nossos queridos pretos velhos, tá? Façam com muita fé porque eles atendem. Se você tiver algum específico, também pode pedir para aquele específico. Eu gosto muito da vovó Catarina e vovô Benedito de Angola, mas vocês também podem pedir alguns conjuntos pretos velhos, a todos, né, pretos velhos, um específico. Tá bom pessoal? E eles atendem eles mesmo. Façam com muita fé. Salve as almas, adorei as almas. Então assim, a simpatia é super simples, é um pedaço de pão. Pode ser um pão adormecido, pão de dois dias atrás, pão francês. Se não for este pão, pão francês, pode ser aquele pão de sanduíche, pão que você tiver em casa, tá bom pessoal? Não conselha correndo comprar pão. Pão que vocês não comem, aquele pão que já tá adormecido, ah, vou comprar um pão, não preciso. Tá bom pessoal? No ovo, né, que a gente dita de dois dias atrás, hoje em dia, a gente faz um reaproveitamento, né, de tudo. Então esse pão, um pão, um galho de alecrim, pode ser fresco ou desidratado. São três moedas lavadas em água corrente secas, ó, um copinho de café, porque eles adoram café, eu sempre tô com meu cafezinho aqui pra eles, para os pretos velhos. Um copo com água e uma vela, só um momento pessoal. Uma velinha branca. Uma vela branca, vocês vão acender. Ah, se não quiser utilizar a vela, é opcional, tá pessoal? A vela é luz, a vela traz luz e fortalece os pedidos, tá bom? É opcional. Então nós vamos cortar o pão ao meio, cuide para não se cortar. Pãozinho ao meio. E nós vamos deixar as três moedinhas aqui dentro do pão. Três moedas no miolo do pão, como está aqui na simpatia, tá vendo pessoal? Ó, três moedas, abre o pão, corta ao meio e três moedas dentro do miolo do pão. E o galinho de alecrim aqui em volta. Esta é a nossa simpatia para os nossos queridos pretos velhos. Vocês podem deixar em qualquer lugar da casa. Em cima da geladeira não, né pessoal? Porque em cima da geladeira esfria. E eles também não gostam. Em cima do... da corrida dos quartos, em cima do roupeiro, lá no cantinho do armário, na cozinha, na sala. que eu tenho certeza fazendo os pedidos aí, abertura de caminhos, prosperidade. A abertura de caminhos, prosperidade, saúde, paz, harmonia. Tudo que vocês tiverem para pedir, peçam a eles. E passam por muito a pé. Tá? E deixem, não sei se eu já tinha falado antes, deixem um local alto. Ah, se eu quiser deixar o meu quarto na cômoda. Pode ser, tá pessoal? Isso aqui é para dentro de casa mesmo. Peçam que trago muita partura, muita prosperidade, abertura de caminhos. Quem está precisando de emprego, peçam os pretos velhos. Tá? Depois, no outro dia, deixe por um três dias na sua casa. Ó, o café vocês vão jogar num vasinho de plantas. Água também, um vasinho de plantas. O galinho de alecrim, vocês podem guardar até... Ah, eu acho maravilhoso o chefe. Vocês podem fazer um banho com ele também, tá? Utilizar para uma água de fazer um banho. Colocar um litro, dois litros na palena, fazer um banho. Porque ele é maravilhoso para banho. Eu acho que eu ainda não ensinei um banho de alecrim no meu canal, mas eu vou ensinar. O pão, vocês vão deixar embaixo de uma árvore, tá bom? Uma árvore bem bonita ou no quintal da sua casa. E as moedinhas, vocês podem dar algum pedinte, tá? Gastem as moedas ou dão para alguém. Eu tenho certeza que vai vir muita prosperidade. Eles vão abrir os caminhos, vai ver finanças, vai mudar a sua vida. E sempre agradecendo a eles. São os pretos velhos. Adorei as almas. Toda segunda-feira vocês podem colocar um copinho de café, uma chiquinha de café, né? Fazendo os seus pedidos e agradecendo também. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos fazer um benzimento do nome dos seus pretos velhos. E aí? 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 Vamos lá. Hoje nós vamos fazer um benzimento, você aceita um benzimento? Então nós vamos fazer para todos os irmãos e irmãs do nosso Rio Grande do Sul, do nosso Rio Grande do Sul, do nosso estado, a todo o Brasil, todo o planeta. E vocês também, pessoal, todo mundo que está inscrito ou todos que visualizam o canal, muita luz, muita gratidão. Se inscreva, compartilhe o curto, ouça o seu joinha, tá, pessoal? Vamos acender, então, a nossa velhinha, nossos queridos pretos velhos, adorei as almas, a toda corrente de luz e os bons espíritos. Vou pegar aqui um galinho, um galinho, um saquinho de arruda. Essas coisinhas vão amar, vão amar, tá, tomada toda a minha arruda. Vou ter que ver algum veneno para botar nelas. Eu te benço no poder do ar, eu te benço no poder do fogo, eu te benço no poder da água, eu te benço no poder da terra, da mãe terra. Com a energia do sol, eu te liberto com a energia da lua, eu te curo. Que a cura emocional se faça presente e se estabeleça. Que esse vencimento, em forma de oração, se liberte de todo o mal. Com as bênçãos do universo e dos quatro elementos, que todo o mal seja quebrado. E que a força do amor se faça presente. Por amor eu te curo, por amor eu te benço. Por amor eu te liberto. Assim seja, está feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está nos céus santificados, seja o vosso nome, venha o nosso, nosso reino, seja bem da vossa vontade. Assim a terra como o céu, por nós cada dia nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha vendido. Pai nosso que está nos céus santificados, seja o vosso nome, assim como nós perdoamos a que nos tenha vendido. E não deixe cair na tentação, mas nos livraremos do mal. Amém. Pai nosso que está nos céus santificados, seja o vosso nome, e não deixe cair na tentação, mas nos livraremos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça e eu convosco. Pede-te-te as outras mulheres, pede-te o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça e eu convosco. Pede-te as outras mulheres, pede-te o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ocorre por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça e eu convosco. pede-te aos nossos mulheres e pede-te ao fruto vosso rei entre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e agora na hora da nossa morte amém Jesus está convosco esse foi nosso vencimento, porque toda segunda-feira nós vamos ter um vencimento tá bom pessoal fico por aqui que Deus e Jesus abençoe a todos nossos irmãos daqui ou de outros estados e uma ótima semana para todos com muita luz muita paz, harmonia, saúde alegria muito amor muita proteção muita fartura prosperidade, dinheiro tá bom que os pretos velhos abençoe a todos que Deus e Jesus e Nossa Senhora de Fátima que é o dia dela também hoje que ela também abençoe a todos fico por aqui e uma boa noite gratidão